Bom dia, meu povo lindo, amado, do meu coração, aí que assiste o nosso canal Vida Rural Cearense. Olha aqui, hoje eu ainda estou aqui, me encontro aqui nesse município aqui. Aqui é Pernambuco, aqui é o lugar chamado Grossos. E bem aqui se encontra, achei lindo, passando aqui nessa praça. E esse fogo, que maravilha. Lembrei lá da minha casa, ó. Lembrei, por mim, de fazer pizza. Aqui é um lugar onde faz pizza. Aí você chega aqui, pede a sua pizza. O rapaz entra ali na cozinha, prepara na hora. Aí você saboreia aqui a pizza. Aqui nessa praça, pracinha muito bonita. E ali tem um centro religioso, que é a igreja de São Sebastião. E aqui é o povoado onde minha filha mora. Chama-se Grossos, né? É muito bonito aqui. Essa pracinha. Tem as escolas pra ali. E aqui a gente vê essa vista bonita pra pular desse sertão maravilhoso. E aí é isso. E aí eu tô indo agora ali na igrejinha. Pois é. Aqui é a quadra, a quadra esportiva aqui, da escola, onde a minha neta estuda. Aqui é a escola, onde ela estuda. E ali é a quadra, onde eles fazem as atividades físicas deles. E aqui é a escola, onde eles fazem as atividades físicas. E aqui é a escola, onde eles fazem as atividades físicas. E aqui é essa, bonitinha. A localidadezinha é muito bonita. Bem já no finalzinho aqui, ó. Lá é a estrada, a zona ali pra onde vão. Os caminhões passam, os carros passam pra Recife, passam pra outro lado lá, né? Pular, caminhão de todo jeito, passam pra lá nas estradas. E é assim, ó. Pessoal maravilhoso. E aqui é estou entrando aqui na igreja. Que eu achei muito linda a igreja aqui. São Sebastião, aqui na localidade do Grossos. Ó Senhor, e aqui estou. Para te agradecer, nós devemos agradecer. Cada minuto, cada momento da nossa vida. Que são maravilhas. E como diz a palavra na Blívia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, estou aqui, mais uma vez, agradecendo, meu bom Deus. Que vim, sentei em cada um desses banquinhos. E agora estou indo me preparar para ir de volta à minha casa. E, Senhor, eu te louvarei. Obrigado, Senhor, por tudo. E quero agradecer a todos que me acolheram nessa cidadezinha bem linda. Que é o Grossos. E aí a gente olha pra lá, é aquela visão tão linda. Eu vou levar muitas lembranças boas daqui. Encontrei muitas pessoas maravilhosas aqui. E é só maravilha. Pois é. Como é lindo aqui. Eu sou o Sibu, o Sertão Pernambucano. Olha aí. Que maravilha. Oi, gente. Boa tarde. Olha aí, gente. Aqui é uma roça de palma. Muito bonita, ó. Palma, cada bocado. Aqui no pleno Sertão Pernambucano. Olha aí, meu povo. Ali é a casa, vamos já lá. Olha a vista. Pra cular os carros passando. Muito bonito aqui no Pernambuco, onde eu estou. Ali é. Aí, pra cular. Muito bonito o céu. Aí, aqui a casa. Aqui é a casa dele. E ele cria animais aqui. Só que hoje os animais não estão. E aqui é o símbolo do Sertão. Como a gente deve saber, né? Alguém, muitas pessoas conhecem. Aí, o Sertão. Aqui é o Andacaru, né? E aqui é uns vasilhanizão. Pra guardar os legumes dele. E aí, é só beleza. Aqui é a casa. Muito boa a casa. Aqui é onde ele mora. Ó, casa de fazenda. E aqui ele mora. Tem abóbora também ali, ó. Muita abóbora. E aqui. E aí, é só maravilha. Aham. E aí, aqui a motinha dele. Leva as coisas. E é muito bom aqui. Olha aí, como é bonito. Nosso Sertão Pernambucano aqui. Pois é. Olha aí, gente. Como é bonito. Viu? É uma cisterna. Pega água. A gente entra ali. Os carros passando aqui lá. Aí, aqui. É a forma diferente. Pra pegar água, ó. Aqui é. Este calçadão aqui, ó. Aí, chove aqui. Este calçadão. Aí, escorre toda pra cá, ó. Tá vendo o jeito? Aí, daqui. Tem o cano. Aí, pega todas as águas. E aqui, é a fazendinha. Do tio e do meu gênero. Mas, tá eles ali. Aqui, deste lugar. Dessa terra bonita. Pernambuco. Vou levando. Graças a Deus. Fui bem recebida. E... Sua maravilha. E as cercas. Olha. O jeito das cerquinhas. Diferente das nossas lá, mas... Eles fazem uma maneira... Bonita. Aqui tem um burrinho. Oi, seu burrinho. Tudo bem? Coitado, Vanildo. Bonito demais. Ô, meu Deus. Quando a gente ama... A gente... Muito bonito, né? Bonito demais o animal. Aí. Desse... Novinha, né? Olha aí, gente. Que lindo, ó. Tá amassando, né? É. Não conhece a gente. Fazer com mais história. Nós somos estranhos. Desejo de menino. Olha aí. Olha aí, gente. Aqui é um poço. Sóia. Que maravilha. Poço. Ó. Diz ele que tem... Olha aí. Como que é? Ele tá puxando água aqui. Puxa aí, Celino. Maravilha, ó. Olha o balde, ó. Aí, ó. Viu? Aí a água, gente, ó. Olha aí. Que maravilha agora dessa. Aí o meu genro bebe na água, ó. Olha aqui, Vanildo. É salgada? É. É. Aí, Sofia, bebe aí. Olha aqui, se for limpa, pô. Ela vai terminar boa. Ela vai criar aquela salgada. E hoje é uma água... É boa, Sofia? Mas é boa. Aí, o proprietário aqui... Tá formado. Provando aqui a água. Aqui é o tio do meu genro, gente. Celinho. Maravilha. O proprietário aqui dessa fazenda bonita aqui, ó. Como é linda. Gostei demais. Fazenda do tio do Anildo. E aqui é a Pista Zona. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. E aqui, outras fazendas. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. E aqui, outras fazendas. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. A cidade onde nós moramos é a Bovoar dos Grossos. Tchau, tchau.